Hoje o pobre de direita passa por um dos piores momentos da sua vida. É que o pobre de direita, durante muito tempo, lutou para dizer que os problemas relacionados ao Brasil eram do PT. Só que agora uma bomba surgiu lá na Inglaterra. O Greenpeace descobriu documentos que provam que o governo inglês fez lobby no governo brasileiro e tem trabalhado há muito tempo a mando da Shell e da BP para retirar os impostos relacionados ao repasse do petróleo brasileiro para a educação dos brasileiros. Então hoje o pobre de direita continua dizendo que a bomba que estourou na Inglaterra tem alguma relação com o PT porque o pobre de direita não consegue admitir que o governo Dilma caiu exatamente porque o governo Dilma não aceitou entregar o petróleo brasileiro para a Shell e para a BP. Agora fica claro, né gente? O que vocês que bateram panela fizeram? Vocês trabalharam para uma petroleira inglesa que destruiu a economia brasileira tão somente para colocar a situação brasileira com muita fome para depois vender o petróleo bem baratinho. Agora nós vendemos o maior patrimônio mineral que a gente tinha. Agora nós vendemos o futuro dos nossos filhos tão somente porque um ódio foi despertado no seu coração porque você não admite o outro ter crescido. Muitas vezes você deve ter refletido Olha, eu cresci tanto nos últimos tempos mas eu não consigo admitir a ideia do Lulinha ser dono da Friboi. Eu não posso admitir que o Lulinha tem uma Ferrari de ouro nem que o Lulinha seja dono da Rui. Lula? Tetriplex? Você destruiu o futuro da sua família? Você destruiu o futuro do seu país porque você teve inveja que outras pessoas cresceram mais que você? O que a imprensa fez, na verdade, foi julgar com o sentimento mais sujo do ser humano que é a inveja. Se a imprensa tentasse falar com você coisa do tipo Olha, precisamos lutar contra a corrupção Você nem mexeria porque, naquele momento, você não estava preocupado com a corrupção. O que fez você ir para as ruas bater panela foi porque a imprensa buzinou na sua cabeça que o Lula tinha um triplex. Você não estava preocupado com corrupção, senão você estava nas ruas agora. Você estava preocupado com o fato de que pessoas pobres poderiam ter crescido mais que você. O seu problema é relativo. Você estava feliz com a sua vida, né? Você tinha emprego, você estava feliz. Afinal de contas, talvez você tinha até uma empresa. Mas, naquela época, o Lula tinha mais. Agora você está curtindo a vida porque o Moro já está bloqueando um patrimônio que o Lula nem tem. Só que você não prestou atenção que o Lula está com 70 e poucos anos. Quantos anos seu filho tem? Quantos anos seu neto tem? Você entregou o futuro do Brasil para se transformar em uma colônia de exploração de petróleo. Lá na Nigéria, os rios são envenenados pelas mesmas petrolíferas que compraram o pré-sal brasileiro. Lá na Nigéria, o povo vive nas ruas, sem qualidade de vida, às vezes comendo só amendoim que eles mesmos plantam, porque há uns anos atrás eles também lutaram contra a corrupção do governo que defendia o petróleo deles. Meus parabéns, pobre de direita. Obrigado.